Gente, olha só o tanto de mosca varanjeira nessa flor. Olha só. Gente, isso aqui é uma suculenta, conhecida como suculenta estrela. Tem gente que diz que é cacto, mas é uma suculenta. Olha que outra flor que vai abrir. Ela tem um... Até que essa daqui não tem um cheiro forte de carne podre. Por isso que atrai essas moscas varanjeiras. Gente, mas lá dentro tem uma florzinha bonitinha, olha. Olha, tem uma moça... Ai, que cheiro ruim. Olha. Então vamos lá, gente. Isso aqui foi uma amiga que me deu. Eu ainda não mudei ela para um substrato novo por causa das flores. Fiquei com medo de cair. Ela é uma plantinha muito fácil de propagar. Olha, você pode quebrar bem aqui, olha. E plantar. E ela vai virar uma nova planta. Muito simples mesmo. Eu tenho duas aqui. Essa está um pouquinho doente. Eu vou cuidar dela para ela ficar logo boa. Bem bonita. Essa fula aqui está fechada, mas já tem uma mosquinha aqui esperando ela abrir. Olha aqui o tamanho. Essa aqui ela abriu hoje. Ontem ela estava fechada. Olha como ela é atrás aqui, olha. Olha a rajadinha, cheia de pelinho. Cheirinho não é muito bonzinho, mas é muito ruim também, não. Aí é essas moscas. Gente, elas estão colocando larvas aqui, olha. Vocês estão vendo essas coisinhas brancas aqui? São larvas. Já tem umas larvinhas se mexendo aqui, olha. Vocês estão vendo? Gente, mas são ligeiras. Como elas têm cheiro de carne podre, mosca põe larvas em comida estragada. Às vezes não, eu boto na comida que não está estragada também. Ai, gente, que nojinho. Pois é. Esse aqui é o cacto estrela, que chama. Ela é muito fácil de cultivar. Não é exigente. O substrato dela pode ser o mesmo para o cacto. Aqui a minha amiga plantou, olha. Com pedra, areia, terra. E se deu bem. Só está um pouquinho com algumas praguinhas que eu vou combater logo elas. E está juntando cada vez mais moscas. Então, gente, para quem não conhece, esse aqui é o cacto estrela, que na verdade é uma suculenta. Espero ter gostado de conhecer esse cacto. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.